Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvir as Vossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Música Padre, meu Deus, porque em Vós me refugio Digo ao Senhor, somente Vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de Vós Deus que inspirou uma admirável afeição De os santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilham Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha graça Meu destino está seguro em todas as mãos Fui demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu indigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se eu tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejuvila de alegria E até meu corpo no remunso está tranquilo Pois não amei de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Felícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, a glória e sempre amém Meu corpo no repouso Está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Vós sois o Deus fiel Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz, uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém 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 a fim de que por vós renovados nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Amém.